Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Guincho Hoje é segunda-feira, hoje é dia 16 do 8 de 2021 Pegamos aí uma remoção de um Jaguar e vamos levar para Uberlândia Vou mostrar para vocês aí um pouquinho do carro Está aí pessoal, uma ração aí, está bem colada aqui Uma ração aí nas quatro rodas Ele estava funcionando, ele está com vazamento de óleo diesel lá Parei aqui para eu colocar uma água Baixar aqui para não mostrar a placa É um F-Space E uma ração aí perfeita Não é perfeita, mas uma das melhores Olha o Tratormec lá Então é isso aí, vamos levar para Uberlândia Ela está funcionando E vamos nessa Pessoal, parou tudo aqui a obra Está fazendo aqui entre tu e o Itabo Trevão E a guarda está aqui em cima, quietinha Liberou agora Rápido, hein? Geralmente você fica uns 20 minutos parado Aqui foi em 5 minutos Olha lá, os apressadinhos que não aguentam esperar o caminhão Ele vai passar para cá Aí ali tem um cone Aí não tem jeito Só não consegue esperar Vou até deixar esse pessoal ir Porque você vê, o cara aqui do nada freia e faz eu perder meu embalo O cara da carreta lá atrás, lá perto do embalo também Está andando Aí o outro aqui pisa no freio não sei para quê Aí você pisa no freio também O outro vai e para O caminhão está pesado ali a carreta, né? Agora ele dá para desandar Então vamos nessa daí Daqui a pouco a gente volta aí para mais novidades Bom pessoal, passando aqui agora por Vai chegando aqui no Chapetuba Então uns 40, 30 quilômetros de Uns 40 quilômetros de Uberlândia Já percorri aí 85.8 Hoje eu estou no PXU Esse aqui é um PXU, eu falo pessoal É a placa, a inicial da placa, certo? Aqui teve uma época que o seu Toninho Ele colocou, pode ver que até é esse caminhão Aqui está escrito ali, ó, 5 Então teve uma época que ele começou a colocar a numeração nos caminhões Só que a gente está acostumado pela placa, entendeu? Acostumou pela placa Então esse aqui é o 5 Mas ninguém fala 5 É, a gente fala pela placa PXU, PYK, QW, PZT E assim vai Então eu estou no PXU Esse aqui é um 860 AdvanTech É 2015 Está com 360 quilômetros 360 quilômetros Caminhãozinho Eu estou pegando ultimamente mais ele Porque eu já acostumei com esse caminhão E a galera lá acostumou com os outros caminhões mais novos, entendeu? Esse daqui, por ele ser já 2015 A galera já quase não pega muito ele Então Qual que é a malandragem do Turcão? Eu vou lá e pego esse caminhão Porque aqui aí eu, mais eu fico andando nele, certo? Então eu consigo manter o caminhão limpo, como vocês estão vendo Com arla abastecido Enfim, consigo ver os defeitos do caminhão Porque infelizmente a gente não tem caminhão fixo E a empresa não pretende Colocar a gente Cada um no caminhão Mas aí eu estou fazendo do meu jeito Estou ficando aqui Aí tem vez que alguém vai e pega ele Eu não vou falar nada, né? Porque eu não sou dono de empresa E ninguém tem caminhão fixo Então não dá pra mim poder ficar falando Mas quanto isso eu estou andando só dele Estou trabalhando aí com esse caminhão aqui com médio Estou andando aí na faixa de 85, 90 Estou carregando uma Jaguar É um carro pesado Eu creio que deve pesar aí uns 1.700 quilos Eu creio Depois eu vou colocar aí a ficha técnica aí pra vocês aí Eu creio que uns 1.700 quilos O tanque está vazio Porque está vazando óleo diesel E o proprietário do carro tirou Talvez eu consiga ligar ele Pra mim poder tirar ele da Da prancha, né? Porém, primeiro, antes de ligar ele Eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar destravar o câmbio Eu queria gravar tudo pelo celular Porque fica muito mais fácil pra mim editar Porque se eu gravar pela GoPro Depois eu tenho que chegar em casa Abrir aqui o slot Colocar o cartão de memória Transferir pro celular Tirar o cartão de memória Aí já trabalhando Mas não tem jeito Infelizmente eu vou ter que gravar Com a GoPro O desembarque, né? Dessa Jaguar Então eu vou tentar destravar o câmbio O freio dela Ele é o proprietário Que colocou ela aí em cima na prancha Eu fui olhando Então eu não sei Mas eu creio que deve ser eletrônico Então Ela desengatou Entrou no neutro, né? Porque ela é automática E soltou o freio Já Já tá bom, né? Aí se ela não fizer Igual a Land Rover Quem me acompanha no Instagram Viu? A Land Rover Sport Discovery Sport 2018 Ela não destrava Com o carro desligado Ela só destrava Desengata o câmbio Com o carro ligado Acredita? Não tem base Não consegue Aí Semana passada Eu peguei uma 2021 Liguei lá na Land Rover Que é o mesmo lugar Que a gente vai Lá é Land Rover E Jaguar Falei com o mecânico Pessoal Muito gente boa Primeira vez Primeira vez na vida Primeira vez na vida Que eu ligo numa concessionária A concessionária De carro importado De luxo E o pessoal Me atende bem Mesmo sabendo Que eu sou um simples guincheiro Porque Quando você liga Ela fala Eu tô com um carro aqui Fazendo uma remoção Tô num guincho E tal Queria uma informação Se você puder Você vê que a pessoa Já te menospreza Tipo Falar assim Ah não Não é um cliente VIP Né É um qualquer Lá não Lá eles me atenderam muito bem Não Só um minuto Eu vou te passar Pro setor Da parte de oficina O mecânico lá É uma pena Que eu não sei quem é Eu acho que esse mecânico Ele era auxiliar Porque ele falou assim Não só um minuto Que eu vou perguntar Pra uma outra pessoa Ele foi lá Perguntou Passou o telefone Pra outra pessoa Essa outra pessoa Foi muito educada também Me explicou Ó Você tira o filtro de ar Desconecta o sensor Puxa ele Vai ter tipo Um V Parece um Uma argola Você Empurra Essa argola Pro seu lado Direito Né Pro seu lado direito Você já tá de frente Com o motor Pro seu lado direito E vai ter um furinho Você vem com uma chave De fenda De fenda E põe nesse furinho Pra evitar Que a argola Volta Aí ele já tá Desacionado Mas lembrando Você vai fazer Esse procedimento Somente Com o carro Já com o freio Eletrônico Acionado Certo? Aí você consegue Fazer esse sistema E tem que ter bateria No carro Se o carro não tinha Bateria Você não consegue Mas poxa Eu não tinha Ferramenta Eu não tinha Trazido Minha bolsa Aí eu falei Ah então Vou fazer o que? A senhora Os Batins A senhora Os Batins Aí levaram Foi uma cidade Vizinha Ali de Ituiutapa Capinópolis Aí levou lá Foi uma trabalheira E eu não levei A GoPro É desse jeito É isso que eu não Levo a GoPro Sai algum vídeo Legal Que dá conteúdo O dia que Eu não levo Não sai Mas beleza Acabou a bateria No meu celular também Não deu nem Para me gravar A remoção Aí chegou lá Na Land Rover Eu tinha tirado Os Batins Porque eu deixei Na base E fui Com o carro Igual agora Sem nada Aí chegou lá O pessoal Fez o mesmo procedimento Rapidinho E deu certo Então vamos ver Se essa daqui Ela só Está funcionando E se ela funcionar Se ela Desengar Está só funcionando Aí eu tenho Que ligar Bem rápido E tirar Para evitar Que dá uma Entrada de ar Porque Já deve estar Zerado De diesel Deve ter diesel Somente Nas mangueiras Então Só para destravar Desceu rapidinho Para desligar E tchau Então é isso aí Daqui a pouco Voltamos Ah Lembrando pessoal Me segue no Instagram Lá eu estou postando Rels Cara Os Rels meus Estão dando bastante visualização Dois vídeos Que eu postei lá Esses dias No Rels Em menos de uma hora Deu quase 5 mil visualização Só que também parou Parou nas 5 mil visualização Mas Me acompanha lá No Instagram Lá eu posto Bastante coisa Do meu dia a dia Que você não vê Aqui no Youtube Certo Então tamo junto Até o próximo vídeo É um guincho Vindo ali Não sei quem Que é Dois irmãos Branchinha deles Branchinha trucada Acho que deve ser Um 1180 Que é trucado Aí vira hein Mas Hoje em dia Eles devem ter comprado Em 2019 2020 Eu não sei se Alguém deles Me segue aí Eu sei que no Instagram Eles me acompanham Agora aqui no Youtube Eu não sei se eles estão Ligados nos vídeos É Mas Tipo 2018 2019 Esse caminhão Não estava caro Era caro Mas assim Era aceitável Você pagava Num caminhão Desse daí 170 179 mil 183 mil Pô Hoje está 306 mil E não é o trucado Você está doido Não dá não Caminhão Aqui no Brasil Pessoal Eu desanimei Eu desanimei No momento Não tenho pretensão Ainda mais para guincho Se eu fosse comprar Eu compraria um outro caminhão Para uma outra coisa É ruim Porque sai um pouco Do meu foco Eu sou Estou aqui Estou conhecido Aqui no Youtube Como Turcão do guincho Não dá para colocar Turcão do Granereiro Turcão do Baú Cider Turcão do Caçamba Vai ficar a coisa Mais esquisita Do mundo E também Não dá para mim Por exemplo Estar mexendo Com Turcão Eu estou mexendo Com baú E Turcão do guincho Como é que vai dizer Turcão do guincho O cara mexe com baú Lá Mas Vamos ver aí O que dá para fazer Olha o jacarezão Amarelo O que eu tinha visto Então Voltamos já Já Me segue no Instagram Turcão do guincho Lá eu posto dia a dia Stores E em breve Terá sorteios Valeu Bom pessoal Chegando aqui No Berlândia Veia É Vamos lá Descarregar o carro Daqui na concessionária É um pouco longe Não é muito perto não Então vamos nessa Daqui lá Está em um chãozinho Aí Caminhãozinho Está fazendo A média Muita gente Gosta de saber Tem curiosidade Muita gente Sonha com esse caminhão Aqui 860 Vamos ver A média 6.1 Gastei 21 litros E Rodei 132 km É Média Média É até boa Média É boa Do caminhãozinho Porque É um carro pesado Mas é óbvio Quando eu voltar Para Ituiutaba Lá Vou voltar Vou voltar vazio Aí a média Vai aumentar bastante Ele vai ir lá Para Eu creio que vai Beirar uns 7 Vamos ver Se eu gravo Para vocês Chegando lá Eu mostro Para vocês Qual foi a média Eu não vou gravar Tudo o percurso Pessoal Porque Daqui lá Tem chão Aí o vídeo Vai ficar muito longo Ainda tem que gravar Para vocês Descarregando o carro Lá na Concessionárias E aí Semáforo Isso aí Tudo atrapalha Para poder fazer A gravação A gente fica aqui Parado Aí o vídeo Vai só aumentando Aí os minutos Final de semana Eu fiz um serviço No Domingo Foi ontem Não Fiz um sábado Busquei uma Uma Hilux Lá no Município De Flor de Minas Fica uns 40 km De Ituiutaba E levei Ali na Trouxe para a cidade Mesmo Deixei numa Numa garagem Lá No sábado De tarde Já eram As 2 horas da tarde Mais ou menos E ontem Eu peguei Essa Jaguar Dentro da cidade É Ele está dando Sinal Não é para mim Não Viu pessoal É para o ônibus Que está ali atrás É Aí eu peguei Essa Jaguar Levei para a base E agora a gente Está indo Para a concessionária Descarregar Berlândia Como é que está aí Pessoal Na cidade De vocês A vacinação Covid Muita gente Eu por exemplo Sou um Que quando começou Essa pandemia Ano passado Por volta de março Aqui na cidade Lá em Ituiutaba Começou em março Março Começou Fechou tudo Março de 2020 Fechou tudo É Tinha viatura A viatura apertava Sirene E tinha um carro De Um carro que Passava na rua Com alto falante Sabe E esse carro aí Ele falava Para as pessoas Ficarem em casa Não sair Que não sei o que E foi assim Muito rápido Foi num sábado A gente Todo mundo estava trabalhando E quando foi Meio dia Começou isso daí Aí começaram A puxar As viaturas Começaram Foi uma coisa Assim parecendo Filme de The Walking Dead Sabe É muito esquisito E até aí Eu imaginava o que Pô Essa pandemia E tal Eu acho que Lá para agosto Já começa a vacinação Setembro No máximo Dezembro Acabou Não existe Não vai mais existir Né Mas Não foi bem assim não Já tem Um ano A gente está quase Já estamos no segundo ano Já tem mais de um ano Já tem mais de um ano Estamos quase No segundo ano Então É O negócio é sério É Não é uma Não é um negócio assim Nossa Essa rua Sorte que eu coloquei a função Da câmera do celular De estabilização Porque se não Ela ia ficar assim Aqui pessoal Ali na frente Eu vou ter que descer Uma rua Por quê? Porque eu creio Que esse caminho Não vou tentar Mas eu creio Que esse para-choque É garra Porque ela é muito pesada Mas vamos tentar Vamos tentar Pode ser que eu acho que dê Mas de qualquer forma Eu não consigo descer Para pegar a Rondon Porque está em obra Ali Eu vou arriscar aí Mas Não Essa daqui vai O problema É se eu fosse reto Se eu fosse reto O para-choque ia pegar Ou se eu fosse descer Para poder pegar a Rondon Mas como está interditado Olha lá Tem até a placa Proibido caminhões E ônibus Olha lá Não tem como descer não Ixi Aí eu iria descer ali embaixo Para poder já sair na Rondon Mas está em obra Então Eu não consigo descer E eu também tenho que subir Lá para cima Então Eu não posso subir Descer mais para baixo Aqui Senão Olha Está em obra Quer ver? Olha lá Tudo fechado Está fazendo um viaduto Agora eu tenho que descer Aqui até o final Da avenida Para sair já Na Rondon Semana passada Pessoal Segunda-feira Nessa hora Eu já tinha saído Eu já disse Eu peguei uma van Vocês acompanham aí No vídeo Eu já gravei para vocês Já gravei no vídeo Da Splinter Aí eu peguei Essa Splinter Pode dizer que o vídeo Eu acho que o vídeo Eu nem cheguei a gravar Assim final Entendeu? Já Finalizei o vídeo E Por quê? O que aconteceu? Eu estava Eu estava vindo De Uberlândia Com essa Com essa van Como é que o cara Para pegar o passageiro Sem ideia mesmo Eu estava vindo Eu estava vindo Aí eles me ligou Falando Saiu um táxi Para Saiu um táxi Para Lagoa da Prata E eu estava aqui no Uberlândia Aí eu tive que pisar bastante Tive que andar bastante Para eu poder conseguir chegar até o local Que é a minha cidade lá Então eu tive que dar uma pisada Cheguei lá Já peguei Já desci Já peguei minha bolsa Já fui para o carro Já liguei o carro Já fui lá para o Décio Peguei o cliente Já estava lá O Guincho O Márcio já tinha embarcado O carro Já estava Uma hora e meia Na minha frente Já peguei Já fui Nem almocei Comi um lanche Nunca Parei ali no poço Saindo daqui Comprei um lanche Já entrei dentro do caminhão E ó Fui Põe marcha E fui comendo Dirigindo Cheguei Fomos direto E Descarreguei lá Aí o Márcio já estava voltando Aí falou Trouxe a minha mãe E tal Você quer que te espere Eu falei Não Não quero vir lá atrás Vim três pessoas no caminhão Não dá E também Ele estava na minha frente Eu não gosto de andar com pressa Então pode ir de boa Aí o cara lá ainda quis Pedir para a mulher dele Fazer uma janta Para nós E eu cheguei lá E Pô Pensa num cliente De boa Motorista também Aí fez uma janta lá Eu Almocei Jantei E Conversando Fiquei uma hora lá E mesmo assim Eu só consegui Sair porque eu falei Poxa Eu até ia embora Já é dez horas da noite Porque se não Estava lá até hoje O cara conversa bastante Muito assunto Muita coisa legal Contando as histórias dele lá Um carreta Agora ele estava mexendo com vendas de roupas Enxoval Essas coisas Aí eles pegam E vai para o lado do Mato Grosso Vender E fica um mês Fora de casa Depois vem E contando várias histórias Várias coisas que tem Legal E a gente ficou conversando E Eu vim embora Aí eu vim Parei para dormir Em Lá no Depois de luz Lá na serra Lá em cima Lá tem um posto Eu parei Dormir Mesmo no carro Mesmo dormir Dei uma descansada Lá Cochilado E Marcha Marcha Cheguei Estava 7 7 E 15 7 10 Mais ou menos Acelerado Então A nossa vida Pessoal De guincheiro Não é fácil Não A gente não tem Você não tem assim É Sabe Você tem que aproveitar Bastante a sua folga Por mais que as vezes As pessoas Não 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 gostem De folgar E tal Não importa Mas você tem que aproveitar Porque Senão você não vive Você não vive E quem é dono de empresa Quem está começando Com guincho É É uma coisa complicada Porque Você tem que ter a sua folga Né Você tem que ter a sua folga Mas você é sozinho Então você acaba Não parando Para poder Para poder Você acaba não parando Para poder Folgar Porque senão E aí justamente O dia que você folga É os dias que mais Sai serviço Você quer ir a dono de empresa Você vai me falar Se é verdade ou não O dia que você folga O dia que você precisa resolver Alguma coisa É o dia que mais Sai serviço O dia que você Eu vejo Pelo meu Por mim Que assim Quando eu tenho que resolver Eu vou trabalhar Mas eu tenho que resolver Alguma coisa Que eu preciso sair do serviço Rapidinho Ou Enfim Eu vou mexer em alguma coisa Na minha moto Lá no serviço No carro Alguma coisa Que eu preciso É o dia Que eu não tenho tempo Agora o dia Que eu não tenho Nada para fazer Eu fico sentado O dia inteiro Lá na empresa Esperando serviço Não sai nada É desse jeito Então eu sei Como que é E a pessoa Que é dono de caminhão Que é dono de guia É desse jeito também Então É difícil Mas você tem que aproveitar A sua folga Porque a vida é uma só A gente tem que trabalhar Bastante Eu concordo Você tem que trabalhar muito Se você quiser Conquistar O teu sonho O teu objetivo Não adianta você ficar Pedindo para Deus E ficar em casa Sem fazer nada Sendo ruim no serviço Não ser um bom Um bom funcionário Não dando o seu melhor Não adianta não Não adianta Invejando os outros Não adianta não Se você quiser Você tem que correr atrás Mas também Você tem que viver também Então pessoal Chegando lá Agora eu vou gravar Com a GoPro Porque eu vou pôr ela aqui na testa E a gente vai fazer a remoção Certo? Um bairro nobre Tem esse aqui Só mansão Só lugar chique É uma rua ruim dessa Não precisa nem de radar não Não dá para correr Bom pessoal Vamos lá Tem uma S10 ali Mas acho que dá para descer de boa Não está vindo ninguém Jogar aqui no cantinho Vamos lá Pegar máscara Porque aqui não pode ficar sem máscara Vamos ver se está gravando Está gravando Pegar o celular Porque às vezes posso fazer Algumas stores Alguma coisinha Vou pôr aqui Depois eu guardo Leせ Tá Termínio Tadê Tadê E Tadê Mas νε Tadê 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 Vamos lá. Pois é esse tipo ela, deixa eu ver se ele quer, você quer sair? Quer sair? Vou tirar aqui para ele, coitado. Ayo. 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 Aqui pessoal, ela está encostando aqui no chão. Ela é pesada. Ela não vai subir aqui não. Ela não vai subir aqui não. Ela não vai acho que subir aqui não. Mas assim, ele colocou ela funcionando. Deve ter um pouquinho de diesel ainda. Ela está passando. Ela vai ter que empurrar ela para dentro. Ela vai ter que empurrar ela para dentro. Ela vai empurrar ela lá. Ayo. 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 Apoida é quando eu não funcionar. Ayo. Vamos ver se ela vai subir aqui, que ela meio pesada. Ayo. Acho que pega? Ayo acho que pega mas vamos ver. Talvez eu subo Aí conhece lá no lado, para ali... Beleza. Não, fechou. Vamos ver se ela sobe Eu acho que ela sobe A outra vez subiu Não, subiu Está pegando de pincel na rodovia Está pegando de pincel Essa daqui Ela só vai desengatar se ela funcionar Essa daqui ela só vai desengatar se ela funcionar Pega a que ela vai tirar do queira Liga ela, só põe ela no N rapidinho que estrava ela Deixa a sorte Não vai não 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 que ela desengatar Não vai não que ela desengatar Para do lado Está vendo essa primeira vaga aí? É Acho que vai ter uma moto ali Vai dentro que ele empurra Vai colocar ali na vaga Tem lá Tem lá Acho que tem uma moto ali Acho que tu passa ali Você vai estressar tudo É o Israel Acho que não vai já Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí O Israel Travou de novo Travou de novo Vai 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 Aí Joga a frente Vai Não tem ninguém aqui, então vamos organizar Então puxo ela um pouquinho, só para não raspar Foi, vai até você ver que está faltando ali mais ou menos um metro Chegou no finalzinho, suavemente Uma alegria Esticar as cintas, deixar esticadinha, né cara? Tanto que eu falo de cinta, deixar esticada, então tem que deixar esticada, né? Daqui eu vou enrolar e vou guardar aqui, ah é peça dela Vou esticar aquela outra ali também Mas essas cintas aí já eram também, né cara? Já falei, mas não adianta Sou chato pessoal, sou chato É, eu acho que vou ter que almoçar na estrada Porque agora vai dar onze Onze horas São dez e Dez e quarenta Dez e Esse aqui está só a capa da gaita Por isso que eu amarro quatro cintas Eu não confio nessas cintas velhas aqui não Não confio mesmo Por passar um álcool O cara está falando que amanhã ele está com Covid Era melhor eu preencher Eu ensinava com a minha caneta Mas vou ensinar com a minha caneta mesmo É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Olha um fuscão aqui Vai brincando Fuscão na porta da Audi Da Audi não Da Jaguar e Land Rover Vou tirar uma foto aqui rapidinho né Dá para tirar? Então já volto pessoal Mostrar a média final aí do caminhão Bom pessoal Vamos finalizar o vídeo aí Cheguei aqui já em Tuiutaba Média não foi muito boa não Mas Se eu tivesse andado um pouquinho mais Rodado alguns quilômetros a mais A média melhoraria Mas olha lá 6.9 Gastei 40 litros E andei 280 km Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Te espero no próximo vídeo Fiquem todos com Deus E eu estou indo para o segundo serviço Tamo junto Valeu